Glória a laus et honor tibisi, ex Christe Redeptor, cui puer... Queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que nos acompanham com carinho nos finais de semana, a todos o meu abraço sincero, o meu abraço carinhoso de paz e bem. Hoje, aproxima-se novembro, penúltimo mês do ano. As lojas e as ruas já começam a dar os tons de que o fim do ano está próximo. Estes dias mesmo, andando pelo centro de São Paulo, vi em uma dessas lojas de departamento uma pilha de panetones à venda. Sinal de que o comércio adiantado que é, já resolveu antecipar as compras de Natal. É, em uma velocidade frenética as coisas nos são impostas e a vida passa. Muito cuidado para não cair neste ritmo acelerado e doido, querendo antecipar as coisas e adiantar o tempo. Viver o momento presente é viver o momento de Deus. Nos deparamos na liturgia deste fim de semana com a figura do cego Bartimeu, que muito bem pode se chamar José, João, Maria, eu, você, todos nós. O caminho do discípulo vai da cegueira total à visão de Jesus. Ver Jesus com os olhos da fé, com os olhos de Deus, revoluciona a nossa vida. Só a faz, porém, quem sabe que não pode ficar como está e grita pedindo socorro de Deus. A cura do cego de nascença é a culminância do encontro salvador entre Jesus e o homem não homem. O cego grita por Jesus. Jesus pergunta o que ele quer. Senhor, que eu veja, é a resposta. Seus olhos se abrem e ele vê face a face o Senhor. A fé, portanto, é encontro e visão, anúncio de boa notícia e seguimento. O discípulo chega finalmente à fé e à entrega total a Jesus. Jesus lhe estende a mão para que ele possa dar este final e decisivo passo. Que o Senhor estenda a sua mão, abra nossos olhos, para que possamos enxergar os sinais de Deus em nossa vida e no meio da humanidade. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, abençoe cada um de nós, abençoe nossas famílias, nesse finalzinho do mês de outubro, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL